Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso. Minha gente, hoje vamos contar a história de Paulo Caruso, um grande catunista brasileiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, mas antes se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e rumora para o vídeo. Paulo José Espaya Caruso, mais conhecido como Paulo Caruso, nasceu em 6 de dezembro de 1949 em São Paulo, foi um catunista e sacista brasileiro e também era irmão gêmeo de Chico Caruso, também catunista, pai do cineasta Paulinho Caruso e de outros quatro irmãos. Paulo José e o irmão Chico, 5 minutos mais velhos, iniciou-se profissionalmente no Diário Popular no final da década de 1960, tendo colaborado nos jornais Folha de São Paulo e Movimento. É o culto da caricatura pessoal, até a chegada do AI-5. Em dezembro de 1968, fazia chasses e ilustrações a partir do ato institucional e inibidor, e durante suas vigências, só ilustrações na época, garantiu seu espaço de expressão com o Tirapol, publicado na Folha da Tarde. Entre os anos de 1969 e 1976, cursou arquitetura na USP. E nos anos 70, Paulo foi para o parquinho, aparecendo ao lado de Jaguás e Ivan Lessa. Nos anos de 1980, voltou à grande prensa, veja, isto é, careta, senhor, em 1988. Novamente, isto é, onde passou a ser responsável pela última página da revista. Seus trabalhos também apareceram em publicações especializadas como Circo, Chiclete com Banana e Geradão. Paulo Caruso é conhecido pelos seus catumos políticos, além de dedicar-se a composições musicais e produções de espetáculos de música e teatro. Em 1985, durante o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Paulo formou com Chico e outros colunistas, a Muda Brasil, Tranquedo, Jazz Bandes, Luiz Fernando Veríssimo, Cláudio Paiva e Mariano, juntaram-se mais tarde ao conjunto. Mais recentemente, lançou o CD Para Seu Governo, uma seleção musical de suas composições, apresentada pelo Conjunto Nacional. Sua nova banda, no qual toca piano, ao lado de Aroeira e Luiz Fernando Veríssimo, nos saxofones e Chico Caruso no vocal. A morte de Paulo Caruso Paulo morreu em 4 de março de 2023, aos 73 anos de idade. Estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, há cerca de um mês, para tratar das complicações decorrentes de um câncer no intestino. Bem, minha gente, aqui é um pouco da história desse grande homem, Paulo Caruso. Espero que você tenha gostado, já sabe, quem gostar se inscreve no canal, ativa-se para receber todas as notificações e valeu!